Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Olá amigo ouvinte, ontem estudamos sobre algumas partes da oração de Neemias e hoje estudaremos uma segunda parte que também tem lições preciosas para a nossa vida de oração e de comunhão com Deus. Esta outra parte da oração, esta outra oração, encontramos em Neemias 9, dos versos 9 ao 22 Eu peço que você depois do estudo, quando tiver a oportunidade, leia Neemias 9, 9 a 22 para que você encontre nesses versos as dicas que eu lhe apresentarei agora Eu percebi pelo menos cinco aspectos importantes que fizeram parte da oração deles e que agradou muito a Deus Em primeiro lugar, quando lemos Neemias 9, 9 a 22, vemos que na oração eles lembraram da própria história e dos milagres que Deus havia feito ao longo da história deles É muito importante que nos lembremos das ações de Deus na nossa história para que não nos esqueçamos de que se Deus foi fiel no passado, Ele será fiel no presente e será fiel no futuro Então relembrar a nossa própria história, relembrar a nossa trajetória com Deus durante a oração fortalece a nossa fé em Deus O segundo aspecto na oração, eles reconheceram que Deus provê tudo aquilo que nós precisamos É importante você, na oração, reconhecer que Deus provê tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para a nossa alegria Isso reforça a confiança nele de que Ele vai prover a você tudo aquilo que você e a sua família precisam Um terceiro aspecto que fez parte da oração foi o reconhecimento dos erros Eles reconheceram os próprios erros, especialmente os erros dos antepassados Os antepassados, apesar das bênçãos de Deus, foram orgulhosos, teimosos e desprezaram a bondade de Deus E o povo, ao reconhecer os erros dos antepassados, com isso, eles puderam refletir e ver que não deveriam, naquele momento, repetir os erros do passado Nós não precisamos, amigo ouvinte, ser vítimas do passado e dos erros dos nossos antepassados Nós podemos, com a ajuda de Deus, mudarmos o curso da história Um quarto aspecto da oração, e que também é muito importante, é a lembrança da misericórdia divina Nesta oração de Neemias 9, 9 a 22, eles fizeram questão de se lembrar que Deus é misericordioso Isso apazigua o coração, com a certeza de que se nós falharmos, a misericórdia de Deus vai estar conosco E o quinto aspecto importante, que eu encontrei em Neemias 9, 9 a 22 Foi o reconhecimento da instrução divina dada ao longo da vida deles Você percebe, por exemplo, no verso 20, que eles disseram assim Enviaste teu bom espírito para instruí-los E não deixaste de lhes dar o maná do céu para se alimentarem, nem água para matarem a sede Então, além de lembrarem que Deus os proveu de alimento Eles lembraram que Deus mandou o seu bom espírito, o Espírito Santo Para os instruir sempre que precisassem É muito importante, amigo ouvinte, que nas nossas orações Sigamos estas partes que nos foram ensinadas Esses aspectos que aprendemos ontem e hoje Com isso, nós podemos tornar nossas orações mais ricas Bem menos repetitivas e muito mais eficazes Que Deus ajude a você e a mim a orarmos da forma correta E nos relacionarmos com Ele de uma forma mais íntima e profunda Obrigado por sua confiança e por sua companhia no Lições da Bíblia Um grande abraço e até amanhã E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta Quiser fazer parte do meu clube de amigos Você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo